Hoje em dia não dá para viver sem energia elétrica. Os milhões de quilômetros de rede se encarregam de trazer a energia das usinas até as cidades e as comunidades rurais. Uma casa tem muitos eletrodomésticos já incorporados ao hábito das famílias. Já pensou uma residência sem geladeira? Sem a máquina de lavar roupa? Sem o chuveiro elétrico bem aquecido no inverno? Nem todos têm, mas há quem não vive mais sem o ar condicionado. Com tantas opções de equipamentos, as famílias aumentaram o gasto com a energia elétrica nos últimos anos. Mas também registrou-se a redução na produção de energia por conta das constantes estiagens em todo o país. Diante disso, para atender a demanda, o governo apostou nas termoelétricas, energia mais cara, a bandeira vermelha. E como economizar diante disso? Nós viemos ouvir especialistas que dão algumas dicas importantes. Segundo Diego Munhoz, responsável pelo programa de eficiência energética da Coppel, a primeira dica é conhecer o consumo. Na conta de energia tem o histórico mensal do consumo, onde o último mês aparece com a bandeira vermelha. Por isso, tem que gastar menos. Fazer o acompanhamento do seu próprio consumo. E quando a gente diz acompanhamento, não o acompanhamento em reais que você paga pela fatura, mas sim o acompanhamento em kWh, que está na fatura nossa, que é o consumo real que nós tivemos. Então, a fatura nossa da Coppel, ela apresenta o histórico dos últimos consumos, assim como é possível consultar também nas nossas plataformas de atendimento, no aplicativo e no site da Coppel. E ali você consegue ver a variação de consumo que você está tendo ao longo dos meses e te ajuda a perceber se em algum determinado mês houve uma mudança dentro de casa, um perfil de consumo diferente. Os meses que esfriam ou que você, por exemplo, recebe visitas, tem uma influência ali no consumo. De acordo com o engenheiro elétrico Edson Dutra, o cuidado deve começar pelas instalações residenciais. Ajudam a economizar e evitar incêndios. As instalações mais antigas, que eram feitas mais com fio mais fino, conexões mal feitas, elas podem gerar bastante aquecimento ao longo dos circuitos. O principal agravante não chega a ser a elevação do consumo, apesar de existir um pouco de elevação do consumo. Mas esse não é o mais agravante. O mais agravante é o risco de sobrecarga e queima, carbonização, aquecimento, vindo a queima de equipamentos. Outra prática comum nas residências são as tomadas sobrecarregadas. Toda vez que você expõe um circuito elétrico a uma sobrecarga, ou ele ter que conduzir uma quantidade de energia, de corrente elétrica, além da sua capacidade, que ele foi projetado ou instalado, ele sofre um aquecimento que a gente chama de aquecimento joule, que é uma dissipação de energia ali. Então você tem uma elevação do consumo. As lâmpadas são essenciais para a iluminação. Neste quesito, a economia pode ser grande, se adotadas as últimas tecnologias. Vamos dizer que você vai economizar 80% da sua fatura de energia, mas a energia que é utilizada para a iluminação, você, utilizando equipamentos a LED, você consegue obter uma economia até 80%, mais ou menos, nessa faixa aí. O chuveiro era tido como o grande vilão do consumo de uma residência e segue sendo um bem que gasta energia, mas a tecnologia tem ajudado nesta economia. Você pega, por exemplo, um chuveiro em que você tem um ajuste de potência nele, de zero a 10, por exemplo, ele tem uma potência de aquecimento grande, vamos dizer aí, em torno dos seus 6.800, 7.000 watts, mas no verão você consegue potencializar, então você pode trabalhar às vezes com 1.000 watts, 2.000 watts para o aquecimento, então você consegue ter uma economia, você tem um ajuste eletrônico nessa potência. Além de um chuveiro mais moderno, o consumo exige mudanças de hábitos. Administrar o banho, né? Ter um banho mais rápido, ter um banho com controle melhor de tempo, isso vai reduzir diretamente o consumo do chuveiro. Os especialistas chamam a atenção para a geladeira. A geladeira mal vedada, ela tende a refrigerar tudo o que ela conseguir, entendeu? Ela não se limita só àquela área da geladeira. Então a geladeira é um grande vilão. Aquele costume, aquele hábito de ficar abrindo toda hora a geladeira ou a borracha de vedação dela mais antiga, ali é um grande vilão. Talvez seja um dos maiores vilões de consumo de energia hoje dentro da residência. Abre a porta, coloca o que você precisa colocar ou tira o que você quer tirá-la de dentro e já fecha a porta da geladeira. Não fica pensando ali, né, com a porta da geladeira aberta. Essa é uma dica bem importante, assim como não colocar alimentos quentes ainda dentro da geladeira. Em ambas as situações, o que vai acontecer é que o motor ficaria funcionando mais vezes para a geladeira conseguir equilibrar a temperatura. Então por isso é tão importante ter esse cuidado. Tem um teste simples para ver se a porta está com a vedação boa. Se você abrir a porta da geladeira e colocar uma folha de papel e fechar a porta de novo, ela vai prender a folha ali e se você tentar puxar apenas o papel, o papel não pode sair na tua mão facilmente. Se ele começar a sair facilmente, saiba que a borracha está com problema e tem que fazer uma manutenção, né? Outro bem que está se tornando essencial é o ar-condicionado. A tecnologia também evoluiu para gastar menos. O ar-condicionado, quanto melhor e mais atual a tecnologia, melhor. Hoje existem os inverters, que são equipamentos que não ficam ligando e desligando o tempo inteiro. Essa função de ligar e desligar a todo instante é que causa picos de energia e que você tem um consumo mais elevado. O inverter se modula mais ou menos a temperatura que você programou e ele fica sempre trabalhando. Ele não precisa, por exemplo, ir de 0 a 10 a cada pouco. Obrigado.